No dia 9 de setembro, Elizabeth vai se tornar a rainha que governou por mais tempo na história da monarquia inglesa. Ela vai superar a tataravó Vitória, que comandou o Reino Unido por 23.226 dias, 16 horas e 23 minutos. Foram 63 anos e 7 meses no poder que lhe renderam a fama e o batismo de uma era, a Vitoriana. Apesar do feito histórico, Elizabeth não deve celebrar a data. Talvez porque seu recorde não é mundial. O rei da Tailândia, Bumibol Adulia Day, está no trono desde 1946. Elizabeth assumiu em 52, após a morte de seu pai, George VI. Mas no quesito longevidade, ela ainda é a campeã. Aos 89 anos, é a governante mais velha do mundo. Bom pra ela, mas ruim para Charles. O príncipe, seu filho, é o herdeiro que mais esperou para assumir o trono na história. São 63 anos como o primeiro na linha de sucessão, apenas na expectativa de um dia ser rei. Eu estou ainda alivo. Eu estou ainda alivo. Eu estou ainda alivo. Legenda Adriana Zanotto